Música Dentro do RNA Notícias nós estamos criando um quadro para vender aquele produto que você está a fim de vender Ou propriedade, ou carro, ou moto, ou gado, ou casa, enfim Tudo aquilo que você quer vender nós a partir de hoje vamos estar anunciando aqui no RNA Notícias Nós estamos exatamente numa propriedade que é zona urbana aqui de Confresa Uma área de 3 alqueiros e meio Então se você quiser comprar uma área de 3 alqueiros e meio é só ligar para nós no 984 23 24 23 Ao fundo você está vendo uma água maravilhosa E logo depois dessa água você está vendo os caminhões passando ali, olha É a BR 158 que corta aqui o Araguaia A cidade de Confresa é uma cidade que mais cresce na região Norte Araguaia É a cidade que já está beirando os seus 40 mil habitantes E a propriedade aqui é zona urbana, está ao lado da cidade A tendência é crescer mais Você que quer investir em uma terra boa, uma cidade que prospera, uma cidade que cresce O momento é agora, é a cidade de Confresa no Mato Grosso É só ligar neste telefone 984 23 24 23 É uma área plana, uma área bastante plana Onde que tem água à vontade Você não vai se arrepender de fazer um belo do investimento Venha para Confresa É a cidade que mais cresce no Araguaia, no Norte Araguaia É a cidade de Polo, é a cidade que está no eixo da BR 158 e da MT 430 Ou seja, você está fazendo um belo do investimento Comprando uma área dessa aqui no município de Confresa Repetindo o telefone É 984 23 24 23 Fala conosco Você não vai se arrepender de fazer um bom negócio Essa aqui no conheço Eu vou fazer um bom negócio Eu vou fazer um bom negócio Obrigado.